Vamos falar aqui com o Eduardo, mais uma vitória suada do esporte, mais uma vitória no Clássico, a segunda sobre o Santa Cruz nesse Pernambucano. É verdade, eu tinha dito antes também que independente de ser um jogo, que era o Clássico, a gente ia entrar em campo da mesma forma e foi o que aconteceu, demonstrando mais um belo futebol e eu acho que foi um merecedor da vitória. O que foi diferencial para o esporte nessa vitória? Ah, eu não sei, mas acho que a torcida hoje estava diferente, nos apoiando, estava mais cheio e a nossa dedicação também, independente de ser Clássico ou não, a gente mostrou o mesmo futebol. A pancada que você levou, foi uma pancada casual? Você ficou mancando, teve até o perigo de deixar o jogo? Eu já estava com um pouco de dor, acabei tomando um pisão, estava incomodando bastante, mas é como o doutor disse, nos primeiros 3, 4 minutos ele incomoda bastante, depois ele se acostuma um pouco. Agora está doendo um pouco o sangue esse dia, mas acho que nada demais. Aliviou a barra ter virado para o segundo tempo vencendo, porque o esporte perdeu 4 chances incríveis. É verdade, eu acho que conseguimos ganhar bastante no meu tempo, eu acho que se a gente sai com 12, a 0 para cá seria normal. Mas a gente voltou com a mesma dedicação no segundo, a mesma força e eu acho que conseguimos marcar ali no pênalti, eu acho que deu um pouco mais de cuidado no final. Uma grande atuação sua, Eduardo, você se considerou como meia de criação desse time rubro-negro, confiante nesse jogo da quarta-feira? Estou confiante, tenho certeza que a gente vai estar com uma boa noite, a torcida vai comparecer, vai nos apoiar, eu acredito que temos condições de fazer mais um bom jogo e passar o Paraná. Perguntado, Eduardo, se o time do esporte já tinha encontrado a formação ideal, para você esse time ideal? A gente se encaixou, o time está bem, independente da formação que ele vem fazer, a gente vai ter a mesma força, a mesma união, vamos mostrar o bom futebol que a gente vem nos campos, mas sem dúvida, acho que a equipe está se criando uma cara e isso é bom. Eduardo, você é um jogador acima da média tecnicamente, você acredita ao Gilberto também essa liberdade de chegar a jogar sul, do que tu sai com um rolo dominado em velocidade? Sem dúvida, já é fadeiro, não escondo, acho que a liberdade que ele me dá, não só no jogo, durante a semana também, e dos próprios companheiros também, hoje, quando eu errei uma bola no segundo tempo, todos viraram para mim e me apoiaram, incentivaram, e sem dúvida me dá força, me dá moral para poder ajudar eles ainda mais. Você mostrou que tem personalidade, perdeu o gol de pênalti contra o Paraná e foi de novo para o pênalti e fez um golaço, né? Eu vou, eu tinha falado, isso não me abala não, se eu perdesse hoje eu bateria no próximo também, e independente de qualquer coisa eu vou estar sempre preparado para bater. Você falou muito antes do clássico em Ciro, Brasão, Brasão, Ciro, esqueceram de falar do Eduardo Ramos? Não, é bom assim mesmo, continue falando deles aí que é melhor. O time do esporte, contra essa condição de jogar, esse jeito mais solto de jogar, e para quem achava que um time para se dar bem criativamente precisava de dois meios de graça, você está mostrando que com um só dá para ir para o graça. Dá, mas quando eu venho falando, acho que a liberdade que eu tenho, às vezes, muitas vezes eu não vou conseguir marcar, comprar um volante, mas quando a gente pegar a bola, usar uma liberdade para criar. E é assim, onde os dependentes entram fora de casa, eu vou procurar uma forma no futebol, personalidade, e procurar ajudar o nosso companheiro. Para você, Eduardo, nesse clã, o que fez a diferença com o esporte sem vitorioso? Ah, acho que é a determinação. Quando a gente fechou aqui embaixo o nosso companheiro, acho que a gente veio forte do início ao fim, e aquilo que a gente entende de futebol sabe que a gente foi merecedor do início ao fim. Legal, e o esporte está adquirindo, no decorrer das partidas, do campeonato, o que está fazendo para que a equipe seja realmente superior dentro do campeonato, diante de todos os adversários? Ah, sem dúvida. É uma coisa que eu tinha focado bastante durante a semana, independente de ser o Santo Atuit, ser um clássico, a gente entra em campo da mesma forma que entra com um time considerado pequeno. E é assim, respeitando o Santo, mas mostrando o nosso futebol, acho que por isso que as coisas estão vindo certo. O esporte já absoluto no campeonato pernavocado, já classificado para a semifinal, agora dá uma parada, cresce na conta do Brasil, mas onde você está a campanha na quarta-feira? Sem dúvida, acho que quando a gente já começa a pensar, vai ser um jogo muito difícil. Eu tenho certeza que com a ajuda da nossa torcida, a gente preparada, a gente vai ter condição de fazer um bom jogo e passar para os campeonatos.